Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Bom, pessoal, há pedidos, muita gente manda perguntas. Alberto, você não mostra nada em minutos, os indicadores não funcionam em minutos, por que você não mostra minutos e tal? Então, há pedidos, vamos mostrar minutos e, seguindo o que está no título desse vídeo, vou apresentar para vocês uma estratégia que vocês vão conseguir fazer uma boa pontuação todos os dias de trade. Não coloquei lá, isso aqui você vai fazer mil pontos por dia, vai fazer 500 pontos por dia. Eu não gosto de cravar nada desse tipo, por que eu acho que quem crava isso está mentindo. Tem dias que o mercado é muito difícil e você, por mais que seja bom, pode ser que você não consiga atingir ali esses tais números que eles colocam por aí. Então, vamos, bom, calma, pé no chão, por que aqui não é a coisa mais facinha do mundo, não. Vou apresentar a vocês e vocês vão ter que ter duas características fundamentais. Primeiro, acreditar no indicador e ter paciência. Se você tiver esses dois itens juntos aqui com o que está mostrando na tela, esses indicadores e a regra de coloração, você vai ver que você vai ter muito mais chance de sucesso. Beleza? Então, antes de eu mostrar aqui, não tem como não pedir, satéia com o dedo no like aí, galera. Vou deixar também, passando aqui nos cards, a nossa estratégia do vídeo passado, que foi um sucesso total aí de público. O pessoal gostando demais, mandando muito feedback positivo. E vai lá, se você não testou ainda, e testa essa estratégia, porque ficou, ó, joinha, joinha, chuchu, beleza. Então, compartilha o gráfico, estou no dólar, 5 minutos, funciona para índice também do mesmo jeito, tá? Pegadinha um pouco diferente aqui as coisas, índice e dólar. Vou até ver se eu coloco no final o índice aqui para mostrar para vocês. Mas vamos lá. Primeiro indicador, o da aula passada. O 3, o GT3NV. Então, o GT3NV como fractal. Vamos colocar só ele como fractal e dá ok. Vocês vão ver que aparecem aí os fractais. E só de ver o fractal aí, já dá aquela... Nossa senhora, é bacana esse negócio, hein? Ficou legal e tal. Então, só o fractal você já vê que já te dá um sinalzinho bem top. Olha essa vendinha aqui maravilhosa. Aqui ele deu uma vendinha. Aqui foi um loss, mas aí que entra os nossos outros indicadores, né? Aqui ele teve uma compra. Chegou a fazer alguma coisa e tal, mas também não foi lá tão bom assim. Mas nós vamos ver o porquê disso aqui. Primeiro, vou colocar aqui o nosso outro indicador. Inserir indicador. GT Tilsomética. Que é também um indicador que estão falando muito, muito, muito bem dele nos nossos vídeos, tá? E aí você vai utilizar esse GT Tilsomética aqui junto com o nosso 3, GT3NV, tá? Então, beleza. Então, os dois aqui e a coloração você vai usar a da Tilsomética. Então, você clica no botão direito e insere a coloração mais IGT Tilsomética como coloração, né? Esse Tilsomética nada mais é do que uma Tilsom misturada com uma média aritmética, para que você consiga trabalhar deslocamento dessa média. Então, do jeito que ele já vem original, você pode utilizar esse aqui para 5 minutos, que funciona muito, muito top. Beleza? Então, agora nós vamos falar aonde que, aonde que o fractal será um sinal e aonde que o fractal não será um sinal. Ele vai poder ser utilizado como ponto somente de saída da operação, certo? Ou, então, mostrando para você, olha, aquele movimento ali realmente chegou no sufoco, exaustão e tal. Então, agora pode ser que a gente tenha um gráfico, uma reversão, um gráfico diferente e tal. Então, aguarde uma instabilidade para que você possa dar novas entradas. Então, vamos lá com o nosso point fix aqui. Dá uma mostrada que está nessa tela. Depois a gente até vem um pouco mais para cá. Eu vou mostrar o que está nessa tela aqui, por exemplo. Ó, você percebe que o sinal, ele está atrelado. Eu gosto muito de dizer que o melhor sinal é aquele que aparece, por exemplo, para a venda. Aparece na parte superior, ou seja, na parte contrária do gráfico, tá? Ele vai aparecer na parte contrária do gráfico. Eu estou vendendo aqui, mas por enquanto o meu preço ainda apareceu e o fractal ainda apareceu na parte superior da Tilson Médico, tá? Beleza. Depois que há o rompimento dessa Tilson, tá? É importante, e aqui tem esse ponto aqui em branco aqui, que ele pode te auxiliar. Vai ter hora que você não vai precisar muito esperar um candle desse ficar vermelho para você entrar. Por quê? Porque a Tilson já começa a te dar uma condição, né? Ela já começa a ficar erguida aqui para baixo, uma inclinação forte de baixa. E aí você entra nesse rompimento aqui, ó, e deixa o pau quebrar. Nesse caso aqui, você tem aqui, ó, mostrando uma finalização, uma exaustão daquele movimento, aqui com esse outro fractal. E aqui seria o seu ponto de vazar da operação. Beleza? Então, nesse quadro aqui, vocês vão perceber que a principal entrada é essa. Vamos ver as outras. Vamos voltar aqui nas outras. Beleza, Alberto. Mas tudo que você falou, olha aqui, ó, nós temos aqui um fractal mostrando do lado o contrário e tal da Tilson, para lá, para lá. Mas aí vem o detalhe. Primeiro, a coloração está favorável, né? O ideal é que ele esteja com uma coloração ou favorável ou pelo menos branca. E isso vai ajudar bastante nessa tomada de decisão. Aí vocês vão ver aqui um ponto onde ele tomou um loss, né? Tomou um loss ou não. Eu vou mostrar para vocês aonde você vai colocar o seu stop, tá? Beleza, que foi o que eu faltei dizer aqui. Então, beleza, ele te deu aqui o sinal. Só que aqui, ó, ela está voltada para baixo, galera. Ela está voltada para baixo. Então, respeite a Tilson Médica, né? Porque ela tem uma inclinação ali. Então, ali não seria um ponto. Esse ponto aqui realmente é um ponto que ele mostra, assim, olha, aquele movimento ali pode ter um problema. E teve realmente, ó. Se você entrou aqui, aonde você colocou o seu stop? Acima da Tilson. Tá? Então, digamos, você entrou aqui. Em que momento houve rompimento do sinal após aqui o fractal? Não houve rompimento, ó. Entendeu? É por isso que você não pode entrar. Tá bom? Então, você tem que ter essa noção. Além do fractal, você tem que ter o primeiro candle rompido, certo? Aqui, por exemplo, ó. Ah, mas teve aqui uma sombra. Não. Eu estou querendo pegar o rompimento do corpo. Tire o rompimento do corpo, aí eu entrei. Tá? Ou então, se você for mais resguardado, espere o primeiro candle na coloração, que é a coloração de venda para você entrar. Isso vai de cada um. Então, você testando aí na sua máquina, você colocando no replay e vendo, você vai ver quais são os melhores pontos que você vai encontrar de entrada. Nesse ponto aqui, aonde seria o seu stop? Nessa máxima, onde apareceu o fractal aqui, ó. Tá bom? Então, é desse jeito que você vai determinar os seus pontos de stop e os seus alvos. O alvo, você pode puxar uma fibra aqui e fazer um alvo baseado no Fibonacci, ou então, você pode aguardar o fractal mostrar para você que chegou numa parte ali, que ele, opa, tem uma exaustão do movimento, é melhor você vazar. Ele vai parar de descer ou parar de subir? Às vezes, não. Mas, momentaneamente, ele deve parar e é isso que o fractal vai te mostrar. Olha só o que acontece aqui, ó. Ele chega, ele tem esse pequeno movimento aqui, ó. Onde ele não foi para lugar nenhum. Depois, aparece o novo fractal e aí ele já tem. Ele já tem uma outra descida. Nesse caso aqui, ó, que ele já vem de uma descida brava, apareceu um outro fractal, eu já entro. Coloco o meu stop aqui em cima, certo? Em cima aqui da nossa linha, um pouco. Tá? Um pouco acima aqui e já deixa o pau quebrar. Ele chegou a fazer um bom movimento até aqui, ó. Tá bom? Então, isso também você vai colocando nos seus testes para que você faça, tenha mais habilidade junto ao indicador. Beleza? Vamos lá, então. Vamos fazer mais algumas mostragens aqui, ó. Depois disso, você repara como é que o gráfico ficou totalmente lateral e tá até agora, né? Tá até agora. O gráfico tá rolando aqui, um horário ruim, 14 e pouco da tarde, é um horário que eu não opero, né? Eu gosto mais do período da manhã, principalmente depois das 10 horas e depois aí medir e meio já, né? Medir e meio, uma hora ali, eu acho que já tá, já deu, né? Apesar desse movimento aqui, ele ter chegado a vir aqui, ó. Ele parou realmente o gráfico aqui, ó. Nesse ponto que já eram 1 e 5 da tarde, né? Até 1 e meia eu ainda gosto de operar. Beleza? Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos colocar no índice aqui, só para vocês terem uma noção se muda alguma coisa, né? Então, o índice, vou pegar o atual aqui, vamos colocar na tela e vocês vão perceber que não há diferença naquilo que eu falei, né? Ó, não há muita diferença naquilo que eu falei com vocês, ó. Mesma coisa, olha essa entrada aqui, ó. Às 10 da manhã, olha que beleza, né? Você tem aqui um sinal do fractal, esperou romper, entrou e ele parou aqui, ó. Nesse ponto onde o fractal mostra, você tem uma lateralização, depois de novo, outro sinal na parte inferior, espera dar a coloração, ele veio até aqui. Agora, o fractal já apareceu por dentro, mas está acima da linha e tal, é uma entrada que eu faria, tá? Ele já está acima da linha, já está mostrando uma coloração verde, é uma entrada que eu faria após o rompimento aqui, ó. Ou seja, eu só entraria neste quendo, que até então aqui, nenhum deles me rompeu. Beleza? Ficou claro? Se não ficou, deixa comentário aqui, que a gente volta nesse vídeo, mostra mais alguma coisa. Mas o importante é você colocar na tela e ver ao vivo e a coisa o que você acha. Depois você volta aqui e me conta. Alberto, ó, não gostei. Alberto, gostei demais. Alberto, foi horrível, horroroso. Mostra. É importante a gente sempre tocar uma ideia aqui, porque eu com isso aqui, brincando aqui, hoje eu operei, operei não, né? Eu estava com ele aqui aberto durante o pregão e fiquei maravilhado com os sinais que ele deu. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sapeca o dedo no like. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho